Nós somos louvor, somos herói, nós somos louvor, somos herói. Fala nação, Celeste, tudo bem com você e se você não está inscrito, se inscreva no canal e tem acesso a conteúdos exclusivos do Cabuloso sem mais enrolação, vamos às novidades de hoje e Interretoma. Conversas com Cruzeiro para a compra de Wesley e contrato por quatro anos Internacional busca fechar contratação do atacante antes do fim da janela de transferências, em 7 de março Internacional e Cruzeiro reaqueceram a conversa sobre o atacante Wesley. O clube gaúcho adiantou nas conversas para a compra dos 50% dos direitos econômicos do jogador que pertencem ao time mineiro. O tempo de contrato será válido por quatro temporadas, as negociações estão avançadas, mas ainda não faltam detalhes finais da negociação quanto à forma de pagamento pelo jogador. O Cruzeiro investiu cerca de 16 milhões de reais na compra em 2023 e o Internacional ficaria com 50% e a outra metade permaneceria com o Palmeiras. Wesley, atualmente, está se recuperando de uma lesão no departamento médico do Cruzeiro e não atuou na temporada 2024 no mês passado, o Welsh, da Espanha, procurou o Cruzeiro para contratar Wesley. Por empréstimo, com opção de compra. Entretanto, a negociação não avançou o Wesley tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2026. Na última temporada, o Ponta disputou 42 jogos pela Raposa, marcou quatro gols e deu duas assistências. Ele foi titular durante a maior parte do ano, mas perdeu espaço na reta final em boa parte da temporada. Ele recebeu críticas da torcida. O Cruzeiro está disposto a negociar o atacante, mas avalia as propostas.